E uma mulher te tira ao lugar meu Se eu te escrevesse uma sinfonia Só para dizer o que tu és para mim O que é que faria? Se eu te dissesse que tu és tão linda Gostarias comigo todos os dias? Diz-me que sim Sabe-te, bebe, viajei pelo mundo inteiro Mas nunca encontrei nenhuma rapariga Como tu Este anel representa o meu coração Mas há uma coisa que eu preciso de ti Diz-me que sim Sim, porque Eu vejo-nos de mãos dadas a passear na praia E os nossos pés na areia Eu vejo-nos no campo sentados na rédiva Eu vejo-nos lado a lado Podes ser uma bebede Deixa de fazer minha mulher Rapaz, me impressionas Não tenho de ser nada maluco O que eu quero que faça Sei que seja razão Meu amor Por isso não desperdices Meu amor Por isso não desperdices Meu amor Por isso não desperdices Ninguém te consegue tirar o lugar Meu amor Se eu te escrevesse uma carta de amor Se eu te escrevesse uma carta de amor Será que mudarias a tua opinião E seres a tela a vir para mim aqui Diz-me se sim Qual é a tua de esperar mais tempo Rapariga, eu nunca tive tanta certeza O que é, és tu Este anel representa o meu coração E tudo aquilo que estiveste à espera Diz-me só que sim Sim, porque Eu vejo-nos de mãos dadas a passear na praia Os nossos pés na areia Eu vejo-nos no campo sentados na rédiva Encostados lado a lado Podes ser uma bebede Deixa de fazer minha mulher Rapariga, impressionas Não tenho de ser nada maluco O que eu quero que tu faças é que sejas o teu amor Por isso não desperdices Meu amor Por isso não desperdices Meu amor Por isso não desperdices Ninguém te consegue tirar o lugar Meu amor Por isso não desperdices Meu amor Por isso não desperdices Meu amor Por isso não desperdices Ninguém te consegue tirar o lugar Meu amor 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 Ok, está na hora de fumar, já está aqui? Não sei porque é que ela hesita por homem! Estava fixe como uma fã, uma nova outra vez Mas ainda tem fãs do Peru ao Japão Oh bebé, não quero arruinar os teus planos Se tiveres um homem tenta perdê-lo se puderes Porque as raparigas do mundo põem as mãos bem altas Quando querem estar com um gajo às direitas Tu não deves crer que esta chance passe por ti Porque tu nunca viste um homem tão fixe Bebés tão fixe, se eu posso ser fixe Privado por trato dos meus NIs Ela chama-me o homem dela Simplesmente porque eu estou sempre a arder Detesto ter de cancelar as minhas férias Por isso não podes negar, sou paciente Mas não vou tentar, se não vieres não vou morrer Acuenta, o que queres dizer é não poderes ir E eu e teu namorado não temos nada a ver Dizes que queres quando não estamos ao cargo Homem, bebé, óbvio que não sou o teu homem Não vou mentir, preciso de eu os faço Mas esqueça a tua cara, juro que sim Como tu pensa, doença e te matem a qualquer lado Ou relaxa, põe atrás de uma mulher e eu passo Vamos lá! Eu vejo nós de mãos dadas a passear na praia Aos nossos pés na areia Eu vejo-nos no campo Sentados na réia Bem gostados lado a lado Podes ser uma bebé Deixa-te fazer minha mulher Rapaz, impressionas Não tem de ser nada maluco O que eu quero que tu possas É que sejas o meu amor 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 Meu amor